Olá a todos, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kimi Soi, sou embaixadora institucional do Japão para o Ibrei. Eu estou aqui com vocês para compartilhar mais uma vez as últimas notícias do Japão. Então vamos lá às notícias. No dia 4 de maio, houve uma conferência internacional de comprometimento e resposta global do coronavírus, de forma virtual, obviamente, e isso objetivou a capacitação de recursos e desenvolvimento, entre outros. Na cúpula, o nosso primeiro, nosso não, desculpa, o primeiro-ministro Shinzo Abe enfatizou que o Japão está promovendo o desenvolvimento de medicamentos e vacina, tanto no país como fora, como no exterior. Bom, o Japão já passou com sucesso a primeira onda com o vírus que veio proveniente da China e que teve início em janeiro. Agora, a segunda onda que veio da Europa e dos Estados Unidos também foi contida com a cooperação da população. No Japão, no passado, eles chegaram a registrar 700 casos de covid por dia e, em maio, já esse número caiu para de 30 a 40 casos por dia. Durante esse período também, o covid-19, infelizmente, ele causou a falência de mais ou menos 250 empresas, em sua maioria hotéis, restaurantes, pubs, bares. E agora, com a reabertura, infelizmente, justamente são esses estabelecimentos e também os ligados ao turismo que ainda vão sofrer um pouco as consequências desse vírus. E, já que a gente está falando de empresas, aqui no Brasil também, a Toyota e a Honda, eles também estão cooperando no projeto de conserto dos respiradores artificiais que foi implementado pelo governo brasileiro. A Adnomoto, que é uma outra empresa japonesa também, ela proporciona auxílio financeiro aos hospitais para adquirirem os equipamentos médicos. Agora, no Japão, eles desenvolveram um aplicativo gratuito de rastreamento do coronavírus que alerta os usuários de quem pode estar próximos de alguém infectado. E, nos quatro primeiros dias do lançamento, eles registraram 3,2 milhões de downloads. Esse aplicativo, inclusive, ele tem incentivo do governo no japonês, porque foi feito, inclusive, um estudo da faculdade de Oxford, que ele só seria efetivo se, pelo menos, 60% da população do Japão estivesse utilizando esse aplicativo. Isso tudo para evitar um segundo lockdown da população. Agora, uma outra notícia vem da Câmara Baixa do Parlamento do Japão, que aprovou em junho o segundo orçamento extra para o ano fiscal de 2020, totalizando 31,91 trilhões de ienes. E esse orçamento, ele financiará o novo pacote de programas do governo com foco nas assistências e as pequenas empresas e também aos trabalhadores médicos da linha de frente na batalha contra esse vírus. Agora, um outro setor também que sofreu muito, que teve a maior queda em 10 anos, foi o setor de importação e exportação. De acordo com o Ministério das Finanças, o impacto do vírus, provavelmente, vai continuar a ser visto nesse setor até esse mês de junho, refletindo o enfraquecimento rápido da demanda doméstica e do exterior. O primeiro-ministro Shinzo Abe também fez uma outra conferência agora, no dia 18 de junho, e ele iniciou o seu discurso pedindo desculpas pela prisão do ex-ministro da Justiça do Japão e sua esposa por suposta compra de votos. Ele também mencionou a estratégia de reabertura em dois patamares, uma sendo a de prevenção, criando um novo estilo de vida para os japoneses, e o outro, na reabertura da economia para o novo normal da vida cotidiana, com suas restrições, claro, e também com seus devidos cuidados. Então, ele mencionou da importância também da aplicação do 3C, que eles escreveram em inglês mesmo, então por isso que chamam de 3C, e eu vou falar aqui, depois eu vou traduzir em português. Então, o que seria? O closed spaces, para evitar, né? Closed spaces, crowded places, and closed contact setting. O que significa? Que é evitar espaços fechados, evitar lugares lotados, e evitar também contato próximo. Ele mencionou também da importância sobre o uso do aplicativo, como foi mencionado anteriormente. E agora, o final da notícia foi que também um fato resultante do coronavírus no Japão foi que as pessoas, durante esse período, migraram para as áreas regionais. E isso causou uma descentralização, que foi vista como positiva para o Japão. Então, agora o Japão está numa fase de construção de um Japão pós-coronavírus, com uma nova visão social e um novo estado. Eu espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Espero que todos estejam bem e com saúde. E até a próxima. Obrigada.